No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez mais uma vitória, finalmente o Grêmio embalou, finalmente o Grêmio conseguiu aí 6 pontos em 2 jogos, fazia um tempo que o Grêmio não fazia isso E cara, sobre o jogo de hoje, o Grêmio seguiu no mesmo pique do jogo contra o Bragantino, a escalação foi praticamente a mesma, o Jonathan Robert ali na frente jogando bem, jogando direitinho, teve um gol perdido ali Mas nada que comprometesse, mas eu quero neste vídeo, antes de mais nada cara, aqui dar os parabéns ao Lucas Silva, que foi tão criticado pela torcida do Grêmio há um tempo atrás Que não vinha fazendo né, boas partidas, mas cara, agora, sei lá cara, nos últimos 6 jogos eu acho, o Lucas Silva virou outro jogador Ele mostra muito mais vontade, ele tá conseguindo acertar muito mais as jogadas né, que antes ele só tentava, tentava, tentava e não tinha sucesso Então agora, o Lucas Silva tá sendo uma peça importantíssima aqui no time do Grêmio E é um jogador que eu quero que continue no Grêmio até pro próximo, próxima temporada Ele é um jogador importante, gurizada, ele, Vila Saite O Thiago Santos, tão criticado hoje, fez gol, fez um golaço na verdade né, driblou o zagueiro Depois deslocou o goleiro, deu um toquinho no cantinho pra fazer o gol O Grêmio foi bem, gurizada, o Grêmio foi bem Quando o Grêmio vai bem é muito mais fácil né, muito mais tranquilo falar Mas a gente tem que criticar também o que tá de errado, porque não tá tudo certo Cortez, cara, Cortez, eu acho que vai ser mesmo a última temporada dele no Grêmio Não dá mais pra Cortez, ele aqui no Grêmio, ele não Cara, tá perdido, a cada jogo é uma cagada diferente Hoje fez gol contra Demorou em cobrar lateral Tá errando posicionamento Mas, claro, o terceiro gol saiu dos pés dele, num cruzamento ali, deu uma cagada Que a Chape também fez um gol contra Mas enfim, Cortez é um jogador que, cara, pra mim não precisa mais continuar no Grêmio Pra próxima temporada E o Grêmio precisa ir atrás de um lateral esquerdo Sim, algo que a gente já pedia há um bom tempo né Fora ele, também temos que criticar aí a Alisson, mano Mais uma vez, entrou no jogo perdido, perdido, perdido Chutando lá na arquibancada a bola Tentando pegar a bola do adversário E quando ele conseguia recuperar a bola, a gente achava que ia sair uma jogada interessante Ele pegava e dava um toque pra frente Tocava sempre lá pra onde, nem ele sabe pra onde tocava a bola Perdido, cara, o Alisson tá completamente perdido no time do Grêmio Mais um jogador que o Grêmio não deve aí ter no seu elenco É um jogador que não deve ter no seu elenco E eu queria entender o porquê que Elias Manuel não foi relacionado Se ele sentiu, se ele teve alguma lesão, comentem aqui embaixo Porque eu não fiquei sabendo disso não, tá Eu fiquei sabendo que ele não foi por questões aí do treinador De não querer levar ele mesmo Porque voltou aí o Borja e tudo mais E daí não quis levar o Elias Mas cara, o Elias joga na direita, joga na esquerda, joga de centroavante Ele é um jogador que tem que estar, mano Ele tem que estar em todo jogo do Grêmio Ele tem que estar relacionado Leva Elias, mas não leva Alisson Isso é minha opinião, tá? Mas enfim, Grêmio foi bem hoje Mais uma vitória Agora é dar uma secada nos outros jogos da rodada Juventude já perdeu hoje Finalmente A rodada tá começando a dar uma olhada pra nós, né? Pro Grêmio Então tá dando bom Vamos então aguardar amanhã tem Bahia Jogo importante O Atlético Goianiense O Atlético Goianiense acho que é hoje Deixa eu até confirmar aqui o Atlético Goianiense contra quem é Porque a gente tem que secar esses times, cara A gente tem que secar esses times aí O Atlético Goianiense Hoje é dia 20 É hoje também É às 21 horas O jogo Agora, vai começar agora Na verdade é na hora que eu tô gravando esse vídeo Atlético Goianiense E vai ter uma sequência aí bem complicada também Por conta da Chapecoense, né? Que a Chapecoense é o time que já tá rebaixado É o time que não briga por mais nada E eles vão pegar times que o Grêmio vai ter que secar Então vai ser bem complicado Porque a Chape joga contra o Atlético Goianiense Joga contra a Esporte, se eu não me engano Então joga contra um timezinho ali Bem complicado Acho que até contra o Bahia Deixa eu ver E o Bahia tá ali em cima, né? Chapecoense Chapecoense joga agora contra o Atlético Goianiense América Mineiro e Esporte É Bahia não Atlético Goianiense América Mineiro Esporte Recife E depois, por último O Fluminense Mas, gurizada O que eu digo pra vocês Acreditem, tá? Eu sei que tem muita gente que desanimou com o Grêmio E tudo mais Mas não dá pra desacreditar, cara Até o último momento Até o último minuto Até a última partida Não tem como desanimar Tem que acreditar Tem que apoiar Tem que incentivar o clube O Grêmio ganhou já duas seguidas Temos jogos difíceis Temos Flamengo Temos São Paulo Atlético Mineiro Corinthians São quatro jogos aí Bem complicados Bahia, né? Tem Bahia também O Grêmio tem um jogo a mais Mas, enfim Tem jogos complicados aí pro Grêmio Mas não dá pra desistir Não dá pra desistir São O Flamengo vai ter Acho que vai entrar com o time em reserva Contra o Grêmio Porque ele vai ser bem na véspera da final Da Libertadores Também o Grêmio vai jogar contra o São Paulo O São Paulo também tá meio capenga O Grêmio vai jogar contra o Bahia Confronto direto O Grêmio vai jogar contra o Corinthians Corinthians que eu não sei como é que vai Esse aí é o que eu tenho mais medo E o Grêmio no final aí contra o Atlético Mineiro Que, cara, é o time que Provavelmente já vai ter sido campeão E aí vai depender Do time querer entregar ou não, né? Ou o Grêmio querer molhar a mão Não sei Pode acontecer de tudo nesse final De campeonato Beleza? Gurizada, deixa teu likezão Te inscreve no canal Vamos acompanhar aí O Grêmio que até o final Do campeonato Dá pra ir se escapar Tranquilamente Desse rebaixamento Valeu, um abraço Falou E fui!